Como está no nome, projeto Trilhas Matemáticas ao Ar Livre. São disponibilizados conteúdos matemáticos em forma de trilha no ambiente escolar. Mais de 100 estudantes do colégio participaram dessa etapa e resolveram as atividades. Tudo através do aplicativo Match City Map do projeto. Então aqui nós temos algumas das trilhas disponíveis. Então a do Largo da Liberdade, do Parque do Alvorecer, elas são públicas. Então qualquer pessoa interessada em resolver que tenha o aplicativo pode fazer. E aqui nós estamos desenvolvendo hoje essa aqui, que os alunos intitularam Trilha Escondida de Matemática. Então aqui eles explicam um pouquinho do trilho, como é que é, que ferramentas os alunos precisariam ter para trabalhar com esses objetos. E quais são os tópicos relacionados à matemática que são trabalhados. E aí quando eles clicam em continuar o trilho, acessar o trilho, nós temos aqui no mapa localização das tarefas. Então clicando, escolhendo alguma tarefa específica, eles optam por ir, ir na tarefa e aí tem o enunciado. Então aqui é o probleminha que os alunos elaboraram, tem o espaço para eles inserirem a solução no caso. E a partir do momento que eles inserem a resolução, ou enfim a solução, eles podem verificar se a solução estava correta ou não. São lições que incentivam o aprendizado de uma maneira desafiadora e atrativa ao mesmo tempo. É lógico que eles não vão sair aprendendo, mas eles estão sendo instigados, motivados. Aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade na resolução de uma tarefa, vão perceber que se eles estudarem um pouquinho mais, eles vão conseguir resolver. Aí tem o professor ali do lado para tirar as dúvidas, para de repente levar para a sala de aula essas tarefas e trabalhar efetivamente os conceitos que envolvem. Então é todo um trabalho que está sendo desenvolvido. Garante ainda a professora e coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Indicação à Docência, PIBID. É uma alternativa de ensinar matemática de um jeito descomplicado. A nossa ideia é levar a matemática para cada vez mais pessoas de uma maneira mais agradável. Quem teve o primeiro contato com o aplicativo foi a professora Edneia, durante uma formação. Eu conheci a partir de uma formação que eu fiz por uma universidade na Itália, que foi indicação de um dos meus orientadores de doutorado. Então ele me avisou que teria esse curso, era um curso a distância. E aí eu participei juntamente com outro professor também da UTF, o professor Gilberto. Agora, ele estimula o ensino mesmo. Isso, exatamente. Ele estimula o ensino, ensino dessa forma diferenciada por meio de tarefas criadas a partir de objetos que estão posicionados ao ar livre. Então, claro que tem alguns cuidados que a pessoa que está formulando precisa ter. Então não pode, por exemplo, escolher algum objeto sazonal, uma decoração de Natal, por exemplo. Porque a partir do momento em que a tarefa é aceita e publicada, ela vai ficar permanentemente disponível no aplicativo. O processo de aquisição de informações e do desenvolvimento podem acontecer de diversas maneiras e em lugares distintos, não somente na sala de aula. Por isso é importante considerar todo o estímulo para o desenvolvimento e aprendizagem. O projeto faz parte disso. A intenção é divulgar e abrir para toda a comunidade que queira se desafiar com a matemática. Para contribuir com a ideia, o projeto Trilhas Matemáticas ao Ar Livre será apresentado em evento. E a ideia que está aí no nosso coração é que a gente faça formação de professores, o ano que vem, com professores interessados, para a gente disseminar ainda mais. Esse evento que teremos agora em dezembro, o Encontro Nacional de Licenciaturas, nós aplicaremos essa oficina. Então, esse é um momento onde a gente já vai disseminar para o Brasil. Porque eu acho que é interessante a gente deixar, assim, colocar, porque é uma novidade no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.